Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta para a criação de vídeos grátis com inteligência artificial. Você vai poder criar até 100 vídeos grátis por mês com essa ferramenta IA, sem gastar dinheiro algum. Crie vídeos incríveis mesmo que você seja um iniciante. Então, se este vídeo de alguma maneira está ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, continuando o nosso vídeo então, hoje eu quero passar para vocês mais uma ferramenta para a criação de vídeos com inteligência artificial. Essa ferramenta aqui com certeza vai fazer uma grande diferença para vocês pela quantidade interessante de vídeos que ela libera todos os meses para a gente. Então, para vocês estarem criando uma conta aqui dentro da plataforma, vocês podem utilizar a conta do Google de vocês. É uma ferramenta bem completinha, tá galera? Eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Vou fazer um vídeo pequeno aqui de exemplo para mostrar para vocês e vocês podem criar vídeos de até 3 minutos aqui dentro da plataforma. Tudo de maneira gratuita. São vídeos bem interessantes, galera. Dá para criar diversos formatos de vídeo aqui dentro. Assim que vocês criarem a conta de vocês, galera, vocês vão cair nessa página aqui. E aqui pessoal, lado esquerdo, a gente tem algumas opções. E aqui em cota usada, a gente consegue conferir aqui o número de vídeos que a gente tem para utilizar durante o mês. São 100 vídeos por mês, galera. É bastante vídeo, viu? E vídeos de 3 minutos até, ó. Eu criei um vídeo já aqui dentro da plataforma. E uma coisa bem interessante que eu achei também, tá galera? Aqui os vídeos são sem marca d'água. Então, é uma plataforma bem interessante para a gente estar criando nossos projetos. Então, passado isso, pessoal. Vamos continuar aqui a criação do nosso vídeo de exemplo. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. A gente começar a criar o nosso vídeo. Vamos vir aqui em Create a Vídeo. E aqui, pessoal, a ferramenta fornece essas quatro opções para a gente, ó. Vou traduzir a página. Aqui são, cole um link de artigo, envie seus scripts, cole um script e comece com o modelo. Aqui no caso é um template, ó. Então, é... Eu vou estar utilizando aqui o cole um script. Vou voltar para o inglês aqui. E vou clicar aqui nessa opção. Aqui é com inteligência artificial que é feito o vídeo para a gente. Vou estar pedindo para o chat de APT criar o script. Aqui é bem simples, né, pessoal? É só pedir para o chat de APT estar criando aqui um script para a gente. E para ele criar um script sobre inteligência artificial. Beleza, já trouxe aqui o script para a gente. Eu vou estar pegando aqui a parte aqui do início. É, vou pegar essa parte do início aqui apenas para exemplificar. Vou estar colando aqui na minha caixinha. E aqui vamos adicionar o assunto do vídeo. Aqui a gente deixa marcado, caso seja interesse em resumir o que a gente colocou aqui, né. Mas no meu caso aqui não precisa estar resumindo. Então, vamos dar um continue. Aqui, pessoal, é caso a gente queira adicionar mais tópicos, né. A gente pode estar deletando esses tópicos aqui e também adicionando mais tópicos. Basta clicar aqui em tópicos ou adicionar aqui inteligência artificial. Agora aqui a gente pode dar um continue. Vamos escolher aqui o formato do vídeo. Tem aqui três formatos, quadrado, formato de rios, né, tiktok. E também temos aqui o formato YouTube, é 16 por 9. Vou escolher o 16 por 9. Aqui ele traz algumas opções. Vou estar escolhendo essa primeira aqui mesmo. Vou clicar em confirmar. Aqui é só dar um continue. E agora vamos aguardar. Beleza, galera. Aqui a ferramenta trouxe um rascunho aqui do nosso vídeo. Pode estar dando uma conferida. Ficou um vídeo pequeno, né, pessoal. Porque eu peguei apenas aquele pedaço lá. Mas vocês podem fazer um vídeo grande aqui, com certeza. De até três minutos. Agora aqui, galera, a gente tem algumas opções aqui do lado esquerdo. Por exemplo, a gente vindo aqui nessa opção. A gente pode, por exemplo, tirar a música. No meu caso, eu quero tirar a música, tá? Eu não gosto de utilizar a música de fora da plataforma do YouTube. Então eu vou tirar essa música daqui. Bom, retirei a música. Agora aqui, galera, eu quero adicionar uma narração no meu vídeo, tá? Para isso, é bem simples. Basta a gente vir aqui nessa opção, ó. Aqui já identificou que é português do Brasil. Aqui a gente tem a voz, a da Francisca. E aqui a gente coloca o texto para ser narrado. Vou novamente lá no chat IPT e vou pegar o meu texto. Vou adicionar aqui na caixinha. Aqui, pessoal, a gente não vai converter todo o texto em narração uma única vez. A gente vai fazer por partes. Vamos apagar uma parte aqui. Com essa primeira cena aqui selecionada, a gente vai clicar aqui em Generate. Que aí, essa narração aqui vai ficar apenas nessa parte aqui do nosso vídeo. Vou clicar aqui em Generate. Prontinho, pessoal. A narração veio para cá, apenas para essa parte do vídeo. Agora a gente muda para cá. Seleciona essa cena aqui. E faz a segunda parte da nossa narração aqui. A caixinha. No caso, eu já fiz até aqui. Vamos fazer daqui para frente agora. Mais uma vez, a gente dá um Generate. Com a cena selecionada, tá, galera? O link da plataforma vai estar na descrição do vídeo para vocês. Prontinho. Aqui está uma cena selecionada. Veio para cá a narração. Ficou as duas partes aqui de narração. Agora aqui vocês podem estar fazendo com quantas cenas vocês quiserem. Vocês também podem adicionar mais cena aqui, caso seja do gosto de vocês. Aqui a gente consegue excluir a cena, nesse botão. Aqui, galera, a gente consegue fazer o piloto de arquivos de áudio. Se você tem uma gravação que você queira trazer para cá, para dentro da plataforma, você pode trazer também. Respeitando esse limite aqui, tá, galera? 800 megabytes. Aqui, caso você queira adicionar música, né? Você pode estar também adicionando a sua música. E aqui, galera, aqui a gente pode explorar outros templates aqui, ó. Caso seja de interesse, pode estar mudando o template. A gente também tem a opção das transições, tá, galera? Vindo aqui em transições, ó. E fazendo aqui a configuração da melhor maneira possível. Tem umas contas transições também que a gente consegue estar utilizando, ó. Voltar aqui. Eu havia tirado a música aqui, né, galera? Então, agora o nosso vídeo vai ficar sem música, tá? Eu vou aqui para cá e vamos dar um play para nós ver como é que está ficando. Inteligência artificial, IA, refere-se à capacidade de uma máquina ou computador para realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Isso inclui coisas como aprendizado, raciocínio, resolução de problemas, compreensão de linguagem natural, reconhecimento de padrões e tomada de decisões. Beleza, fica legal, né, galera? E também tem aqui, galera, uma opção para vocês estarem trocando aqui a mídia, caso vocês queiram, tá? Basta selecionando aqui a cena, ó. E vindo aqui. E procurando aqui pela mídia que vocês querem, ó. Caso que a gente viria em fotos, né? Selecionaria Bing. Faria uma pesquisa. Pesquisar em inglês, tá, galera? Vamos dar um Enter. Vamos aqui colocar, por exemplo, essa imagem aqui, ó. É só adicionar na cena, ó. Aqui, pessoal, vocês também conseguem estar editando essa legenda, ó. Basta selecionar ela. E tá utilizando as ferramentas aqui em cima. Inclusive, conseguem até deletar a legenda, caso seja do interesse de vocês. Bem simples, tá, galera? De estar utilizando essa ferramenta aqui. Assim que vocês terminarem a edição de vocês, galera, vocês podem estar salvando aqui o vídeo, né? Clica aqui em salvar. Podem também vir aqui em preview. Aqui vocês têm duas opções, tá, pessoal? Vocês podem fazer o download clicando aqui nesse botão. A ferramenta vai renderizar o vídeo e vai liberar para vocês fazerem o download. Sem marca d'água, tá, pessoal? Como eu falei. Vocês também podem colocar o vídeo para rodar aqui, ó. E gravar a tela, tá, pessoal? Tem duas opções. Então, pode colocar o vídeo para rodar. Inteligência artificial, IA, refere-se à capacidade de uma máquina ou computador para realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.